Volvo lança pacote para melhorar a aerodinâmica dos caminhões da linha FH e deixa os veículos ainda mais econômicos. Vejam! A partir de agora, a Volvo está oferecendo no mercado brasileiro o pacote Aero, um conjunto de soluções aerodinâmicas e tecnológicas para diminuir ainda mais o consumo de combustível da linha FH. Dependendo do tipo de configuração do caminhão, a economia de diesel pode ser de 3% até 8%, uma importante notícia, uma vez que o combustível é o principal item da planilha de custos do transporte. Com os preços cada vez mais altos, qualquer redução contribui decisivamente para aumentar a rentabilidade do transportador nesse competitivo ambiente de negócio, de acordo com a Volvo. A redução de consumo contribui também para maior sustentabilidade no transporte, com menos emissões de gás e CO2 que provocam efeito estufa. O pacote atua em pontos específicos do veículo, melhorando não somente a aerodinâmica do cavalo mecânico, mas de todo o conjunto, incluindo a carreta. A nova oferta contempla defletores laterais, defletor de teto, spoiler dianteiro, defletores de chassis, suspensão pneumática, entre-eixos mais curto, para lamas traseiros integrais, para lamas dianteiros envolventes, relação de diferencial mais longa e, opcionalmente, tanque de arla atrás da cabine. As estimativas de diminuição do consumo são de até 8% para o FH 6x2, usando relação longa quando possível, até 5% para o FH 6x4 e 3% para o FH 4x2. A vantagem é conseguida por meio do menor arrasto que o conjunto cavalo mecânico Carreta tem com a introdução das novidades. Alguns itens ajudam, inclusive, a diminuir a resistência do ar no implemento, já que um dos objetivos é diminuir a turbulência do ar que pode ocorrer entre o cavalo mecânico e a carreta. Além do novo pacote aero, os avançados dispositivos tecnológicos dos caminhões Volvo também contribuem para melhorias em consumo e emissões. Introduzida em 2020 na linha de pesados da marca, a aceleração inteligente Volvo é uma tecnologia que usa algoritmos avançados para identificar a necessidade real de torque e potência conforme a topografia e a carga, controlando a injeção de combustível de forma ultra precisa para reduzir o consumo. Outra novidade recente da Volvo que contribui para a economia e emissões são os novos modos de condução, introduzidos na linha 2022 dos modelos FH, FM e FMX. O condutor conta agora com cinco opções de condução econômica, standard, performance, off-road e heavy-dutch, dependendo da versão do veículo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma